Olá, muito bem-vindo a mais um podcast aqui da We Believe, podcast para você aumentar o lucro da sua empresa. Eu sou Conrado Adolfo, fundador da We Believe. Olá, eu sou Renata Pontes, CEO da We Believe. E temos aqui nossos convidados de hoje. Eu sou a Viviane Figueiredo, proprietária da FF Contabilidade. E? Eu sou o Adolfo Flávio, o CEO da FF Contabilidade. Legal, muito bom. Gostei muito aqui da... Primeira coisa que eu vou perguntar é, talvez contadores que estejam assistindo a gente, se nós perguntamos, como assim um CEO? Precisa de CEO? Não é só eu aqui trabalhando no meu escritóriozinho, eu, minha secretária. Maria, explica um pouquinho essa linguagem, que isso é uma linguagem já de um nível de maturidade corporativo muito mais avançado. Então, explica um pouquinho a visão que vocês têm do negócio de vocês, para vocês falarem de proprietária e CEO. Qual é o papel de cada um? Qual é o papel da proprietária e qual é o papel do CEO no escritório de contabilidade? Bom, o CEO é a questão de você estruturar a sua empresa, manter os departamentos fazendo aquilo que eles estão programados para fazer. Essa faz toda a diferença para a gente tentar chegar a algum lugar. Para chegar, vocês estão chegando. Isso, porque... Inclusive, é isso, é a mentalidade. Como é que é a mentalidade de um empresário? O empresário, ele tem que pensar grande. Ele tem que pensar longe, mas ele tem que estruturar o caminho para chegar lá. Então, não adianta nada você estar com um pensamento baixo, porque se você chegar o mais próximo daquilo que você está pensando, onde você vai chegar? Então, quanto mais alto você pensa, mais próximo daquilo você chega. É, e o CEO, se a gente for colocar aqui em CEO, C-E-O, para quem não sabe, é Chief Executive Officer, ou seja, o chefe executivo. Só que a gente pode falar que é o General Manager, é o gerente geral, é a pessoa que faz funcionar a máquina. Então, acho que é a boa definição. E você é a proprietária. É dizer, você fundou a FF. Isso, eu fundei a FF. E tudo começou... Bom... O que é FF, já que o seu nome é Viviana? Viviane. Viviane Figueiredo. É, na verdade, a princípio, começou um negócio eu e meu irmão, né? A princípio, meu irmão começou me ajudando ali, mas depois ele já foi para outra área e ficou só eu, mas aí o nome continuou. Tá bom, ok. Que aí seria Figueiredo e Figueiredo. Entendi. Seria Figueiredo e Figueiredo. FF. Como escritório de advocacia, né? Que tem o sobrenome. Isso, exato. Entendi, entendi. Legal, legal. Então, vocês têm um escritório de contabilidade. Eu acho que tem muito contador, Renata, que está olhando e pensando o seguinte, cara, mas eu não tenho uma empresa, eu tenho um escritório de contabilidade. Eu sou um contador, eu sou um profissional liberal, eu tenho um escritório de contabilidade. E pelo fato de vocês falarem, proprietária, CEO, provavelmente vocês não enxergam o escritório como um escritório e sim como uma empresa e isso muda tudo. Com certeza. É totalmente diferente você olhar para a estrutura do seu negócio, separando os departamentos, porque existem departamentos, às vezes a pessoa não tem, né? Esse conhecimento, como estruturar cada departamento. Por isso que o Outlier é necessário, né? Digamos de partida. O Outlier, só falando para quem não sabe, é um programa de consultoria que a gente tem e a FF é cliente do Outlier e a gente, o que a gente faz na consultoria é mostrar como que o dono de negócio vira um empresário. Ou seja, como é que ele passa a ter uma empresa com gestão, com gestão financeira, de marketing e vendas, como é que ele entende, como é que ele aumenta a liderança dele e etc. Então é isso que eles estão falando. O Outlier é necessário para fazer com que a empresa, ela de fato se transforme num negócio, numa empresa, bem gerenciada e etc. Eu sou especialista em educação financeira e quando eu entrei na FF Contabilidade, essa foi a minha briga. Primeiro porque ela é minha esposa, né? Então daí já vai para muitos negócios que entram nesse caminho. Empresa familiar, né? Passa de pai para filho ou se não a pessoa simplesmente vai lá e começa um negócio, o companheiro. E a maioria, Marcelo, marido e mulher. Isso. A maioria, esmagadora, assim. E como você responder a sua esposa, né? Porque dentro de casa tem que ser igual para igual, né? E na maioria das vezes é até a mulher que fala por último, né? Mas como que entender isso dentro da empresa? Então lá dentro da FF Contabilidade eu tive que aprender onde era o meu lugar. E para isso eu tive que também mostrar para a Viviane qual era o lugar dela. Cara, muito bom isso, hein? Muito bom isso. Uma definição clara de papéis. Exatamente. E muito forte. Qual é o meu lugar e qual é o lugar dela. Muito legal isso. E muita terapia. Inteligência emocional. Inteligência emocional. Na verdade, essa é a base para toda a estrutura. A pessoa precisa de inteligência emocional, precisa de inteligência financeira para poder fazer o negócio. Aliás, para começar a aproveitar as oportunidades do negócio. Porque todo negócio tem oportunidade. Então a gente tem que começar a encontrar caminhos, né? Pessoas, né? Que vão nos mostrar quais são os melhores caminhos a tomar. Vamos voltar à questão dos papéis. Primeiro, como que vocês descobriram que vocês tinham que definir os papéis? Como é que foi essa descoberta? ou já nasceu assim? Não, nasceu não. Nasceu com problemas. Aparecem os problemas, aí a gente tenta resolvê-los e aí como que a gente resolve? Então, começa assim, que a gente às vezes acaba sendo aquela pessoa, aquele chefe muito bonzinho e tal. Não que a gente seja carrasco, a gente não é. A gente também é super tranquilo. Mas é que às vezes as pessoas abusavam da nossa boa vontade, né? Isso tanto em termos de colaboradores, em termos de clientes, né? A gente, eu, por exemplo, por ser mulher, eu acho que eu sofria mais ainda com isso. Eu sofria essa situação de, das pessoas querendo passar por cima. Então... Eu não concordo com o início da sua frase. Eu, por ser mulher, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Hoje eu entendo isso, mas no começo eu não entendia. Renata, tem alguma coisa a ver? Não, não tem. Não tem a ver. Mas no começo eu sentia muito isso. Mas eu entendo o que ela está dizendo. Porque no fim das contas a gente é posto muito mais à prova. As pessoas abusam mais. Você percebe um abuso maior. O que faz com que a gente tenha que ir subindo até a nossa forma de comportamento. Subindo o tom, né? Exatamente. Isso é fato. Aconteceu. Eu vi muito isso com relação a clientes. Com os clientes inadimplentes. Vamos pensar assim, né? Que a gente, eu ia cobrar, ficava aquela enrolação. Ele ia cobrar, a pessoa já ficava, né? Irritada, nervosa. E às vezes eu falava, nossa, mas eu ficava até chateada. E depois ele me mostrou. Ele falou, mas cliente que não paga não é cliente. Não é cliente. Então, você está perdendo tempo com uma pessoa que não está te gerando dinheiro. Então, foca, dispensa esses e foca nos que te dão dinheiro. E foi aí que eu fiz. Eu comecei a demitir clientes. Então, isso realmente mudou. Energeticamente falando, isso mudou totalmente o meu pensamento. E hoje, agora eu sou assim. Então, se a pessoa... Eu falo grosso também, se precisar. Então, eu não dependo mais de um homem para poder fazer essa parte. Hoje eu faço. Mas demorou para eu poder entender. As pessoas abusavam de mim, sim. Mas hoje eu já tenho essa outra postura, graças a Deus. Legal. E é verdade, tá? Eu fui criado basicamente para a minha mãe, que meus pais se separaram, porque eu tinha sete anos. E a minha mãe, cara, mulher, divorciada, preta, com filho pequeno, pobre. Não foi fácil. Mas ela saía dando tamancada em quem... Quem passasse pelo caminho, né? Quem passasse pelo caminho. Sai da minha frente, porque eu estou cuidando do meu filho. E, obviamente, que quando entra um homem, que o cara olha e fala, hum, esse cara tem uma cara meio invocada, não vou mexer com ele. Mas a mulher tem que mostrar que ela é invocada. Sim. Porque, a princípio, o cara meio que não dá crédito. E é verdade. Eu pensando aqui... E o negócio é um filho, né? O negócio é um filho. Se não tratar, se não der comida, não alimentar, não fazer crescer... É, é isso mesmo. E aí, eu vou um pouco mais longe, porque... Ou seja, não é só definir o papel entre vocês. É entender qual é o papel da empresa, qual é o papel do colaborador, qual é o papel do cliente. Porque todo mundo tem papel de desempenhar, e um não pode interferir no do outro, senão nada funciona. Senão nada funciona. A empresa tem que se portar como empresa, o colaborador como colaborador. Mas, Senata, o que é? Você está falando que não pode? Não. Claro que tem que ter conexão, uma relação saudável. Mas a empresa, ela é provedora. É ela que paga o salário das pessoas, é ela que paga o imposto das pessoas, é ela que paga convênio médico, é ela que entrega o produto para o cliente. A empresa é provedora, e ela tem que se comportar como provedora. Ela tem que assumir as responsabilidades de provedora, mas tem que cobrar que os outros se comportem de forma adequada também. Equilíbrio, né? Equilíbrio, porque não é só direitos e deveres, todo mundo tem direitos e deveres em todas as pontas. Em todas as pontas, é verdade. E a balança é realmente isso para tudo. Se alguém pesa mais, desequilíbrio. Desequilíbrio. Não é que vai se manter no equilíbrio para sempre. Mas é, você aumenta aqui, diminui ali, até achar o ponto de equilíbrio certo. Isso. Então, é movimento, movimento constante. É, mas acaba de contar para a gente. Então, você foi entendendo o seu papel? Não, foi difícil. Foram muitas brigas. Brigas, assim, questão do escritório mesmo. No casamento, a gente nunca deixou abalar. Mas a gente teve muitas brigas, muita discussão. Eu ficava muito irritada, muito nervosa. Mas eu fui compreendendo. Levava tudo isso para terapia, né? Que a gente faz psicanálise. Aliás, todo empresário deveria fazer terapia. Eu faço terapia também. Concordo, plenamente. Porque, cara, é muita pressão, é muita cobrança interna. São muitos desafios. São muitas crenças, muitas limitações. A gente precisa superar. Se você não tem alguém para você falar sobre aquilo e que um cara está lá para te escutar e para te fazer perguntas que te façam pensar, você não consegue lidar com aquilo sozinho. É verdade. Então, todo empresário deveria ter o seu terapeuta. Deve ser obrigatório. Ser contador e terapeuta, você tem que ter. Acabou. Concordo. É isso. Concordo. E onde eu parei? Depois de muita terapia, vocês entenderam. Depois de muita terapia, eu fui me autoavaliando e melhorando a cada dia. Então, hoje, às vezes eu só aviso. Ele fala, olha, dispensei fulano de tal porque não está pagando. E você vai cobrar, achar ruim. E aí, estou trabalhando muito. Cara, estou trabalhando muito de graça porque você tem que pagar as suas obrigações. Tem que honrar com os seus compromissos. Então, hoje em dia, eu já não perco mais tempo com um cliente ruim. Porque o meu propósito é o quê? Tem que ter clientes que também queiram crescer. Porque senão eu vou ficar só com aquelas pessoas que estão ali no platôzinho. E não é isso que eu busco. Vocês estão com quantos clientes hoje? 140, mais ou menos. E quanto tempo faz o escritório? 10 anos. 10 anos. Em janeiro de 2003, nós inauguramos. Onde que foi a virada? A virada de chave? Nossa, na verdade, começou em 2017. Eu fui para a EFF em 2017. Em 2017, eu sou engenheiro civil também. Minha primeira formação em engenharia civil. E eu não estava... Você levou uma visão processual. É, eu não estava satisfeito com a realidade de Ribeirão Preto. Eu não tinha achado o meu lugar. A verdade é isso. Eu não tinha achado o meu lugar. E eu falo para todo mundo até hoje. Você faz o que gosta. Você precisa fazer o que gosta. E eu amo engenharia. Eu amo o processo. Até por isso que eu identifiquei muito. Eu amo o processo. Eu acho que é até aquela coisa metódica, né? Que você tem que encaixar ali para poder... As pessoas falam... As pessoas com o processo em engenharia, eu falo, não. Pelo contrário. O processo liberta. Liberta. Imagina. Liberta você para pensar no que foi importante. Não ficar ali. Imagina. Então, eu comecei no departamento pessoal, que era a dificuldade dela. Não achava gente. E quando achava, não pegava o time. E ela ficava no operacional. A dificuldade era realmente achar uma pessoa. Porque eu treinava, mas as pessoas não desenvolviam, né? Então, eu ficava bem naquela limitação. O escritório crescendo. O escritório crescendo. E eu falei, eu preciso de alguém. E aí, ele não estava muito satisfeito. Eu falei, vem trabalhar comigo. Vamos. A gente tem que separar, né? Casamento do trabalho. Mas deu super certo. A gente já estava numa estrutura de mentalidade diferenciada, né? Mas, falei, não. Topei. Aí, eu fui. Então, comecei a cuidar do departamento. Ela conseguiu sair um pouco do operacional. Libertou ela um pouco para realmente, para gerir a empresa dela. E aí, eu acho que aí foi essa mudança de chave. Porque ela começou a entrar no negócio realmente como gestora. Antes, você estava no alto emprego. Não era como o eu presária, né? Ela não estava mais presa ao trabalho. Ela fazia para conquistar mais clientes e crescer o próprio negócio. E depois que a gente conseguiu um certo patamar de clientes, aí foi na hora que eu falei para ela. Falei, ó. A gente precisa estruturar nos departamentos e eu não posso ficar em um só. Porque se eu ficar só em um, eu não vou conseguir focar no escritório inteiro. Também foi muita porrada para a gente tentar ajustar os detalhes, mas a gente conseguiu. E isso praticamente aí, faz uns dois anos. Dois anos o quê? Foi logo depois da pandemia. Tá, que vocês... Foi onde eu comecei a sair do departamento pessoal e comecei a olhar o escritório como um todo. Como um gerente mesmo. Como olhar a empresa. Isso. E aí, eu comecei a trabalhar nos processos dos departamentos. Aí foi onde a gente começou a contratar, só que a gente ainda não estava com a estrutura certa. Quantos que vocês entraram no Multilayer? Em abril. Abril, abril, maio, junho, julho, agosto. Quatro meses. Isso. Tá. Vocês entraram com qual resultado? Olha, a gente já estava no nível de estruturação, né? Porque é ano passado que eu assumi o financeiro da empresa. Então, isso a gente já estava trabalhando. Foi onde a gente viu os nossos gargalos, que eram em endplência dos clientes. E aí, a gente falou, ó. Tem que chamar a atenção. E eu já acompanhava o Conrado. E eu falei, não, a gente precisa, e para a mídia, eu preciso mostrar para as pessoas quem é a FF Contabilidade. Só que a gente não tinha noção de fazer isso. Vocês tinham quantos clientes nessa época? A gente está praticamente mantendo a mesma base. Sempre foi de 130 a 150. Mas teve renovação aí nesse caso, né? Sim, teve renovação. Melhorando o ticket médio? É, o ticket médio, a gente está fazendo acompanhamento recente, né? Até então, a gente não fazia esse acompanhamento. Então, essa parte a gente começou a estruturar com o Outlier mesmo. Tá bom. Os indicadores em si foram com o Outlier. Tá bom. E lucratividade? Começamos a ter lucro também. Agora que a gente está começando... A ver a luz no fim do tempo. O faturamento, ele não é lucro. Então, acabada aquela confusão. Hoje a gente está separando realmente o que é faturamento. Então, antes de abril, vocês não tinham os indicadores direito. Não tínhamos indicadores. E vocês tinham lucro? Aí é difícil falar. Veja bem. Porque se você não tem indicadores, como você não mede? Como que você fala se você está tendo lucro ou não? Mas sobrava algum dinheiro. Provavelmente não faltava, mas também não sobrava. É isso? Exatamente. É, mais ou menos isso. Vocês viviam do dinheiro do escritório. E ponto. É, o escritório se bancava. Bancava as contas de vocês. Na verdade, eu sempre tive um salário. Tá, tá bom. E eu também sempre tive meu prolabório. E ela teve o prolabório. O prolabório do escritório. Então, o escritório bancava a sua vida. Isso. E aí, às vezes sobrava, mas não sobrava. É. Que situação de que, não sei se sobrou, mas também... É que a gente, assim, nós dois, como ele é mentor financeiro, a gente gosta de investimentos. E a gente tem outra visão. Só que a gente não conseguia estruturar isso daí. A partir do momento que a gente começou a ter indicadores, né? Colocar isso tudo na ferramenta do Outlier. A gente começou a enxergar algumas coisas. E aí, realmente, parece que quando a gente olha, parece que atrai. É uma varinha mágica, né? Vai atraindo. Então, tudo que a gente olha, as coisas vão acontecendo. Então, isso aconteceu com o meu financeiro. Quando eu comecei a olhar para o meu financeiro, que está meio bagunçado. Sabe aquele fato do princípio da entidade? Que é o que 99%, eu acho, dos empresários fazem. Explica, explica o que é essa. É, misturar a pessoa física com jurídica, né? É, realmente, misturar as contas da pessoa física. Pagar o noquel com o dinheiro da empresa. É, paga até Netflix. Até Netflix vai lá e paga com o dinheiro da empresa, com o caixa da empresa. Então, essa bagunça, muita gente faz. Eu não chegava a esse ponto, mas algumas coisas, assim, eram meio bagunçadas. Então, ele, né, botou a casa em ordem nesse sentido. E só o fato da gente começar a olhar, eu começar a olhar, as coisas mudou. Começou tudo a mudar. Começou a atrair coisas melhores, né? Clientes melhores. É, na realidade, a palavra atrair é meio mística e esotérica demais, assim. O que eu acho é que vocês começaram a olhar, começaram a ter critérios para fazer algumas escolhas que levaram a decisões melhores do que as decisões anteriores, que eram aleatórias. Então, vocês começaram a falar, esse cliente aqui, será que ele é realmente bom? Não, não é. Demite. Ou seja, ele nem entrou como cliente. E esse daqui? Não, não. Esse daqui é um negócio bom. Pô, vamos investir mais tempo nesse. Aí ele entra como cliente. Então, vocês começaram a ter critérios para escolher. Isso. Essa liberdade de escolha não tinha até o momento. Porque qualquer coisa que vinha, ok, vamos vender. Mas só para o momento que você olha e fala, não, isso aqui dá mais lucro do que isso. Esse cliente aqui não paga, tira. Esse daqui não é interessante. Isso. Aí chegou um, pô, esse cliente é legal. Então, você mantém a mesma quantidade de cliente, mas agora eles estão pagando. Isso. É, mudou. Uma vez que eles estão pagando, dá mais lucro. Mudou, mudou. Tudo é que é isso que a gente até oferece. A gente oferece análise financeira. Porque a gente partiu desse princípio. É estruturar a empresa, olhar para o financeiro, para ver se realmente está tendo lucro, se o faturamento está pagando as contas. Isso. E é isso que a gente faz lá, a gente oferece. Mas, realmente, as empresas entenderem que precisa estruturar o departamento financeiro é muito difícil. É, porque muitas vezes o departamento financeiro é um contas apagado a receber, né? Mas não pode ser só isso. Financeiro é totalmente estratégico. É muito além do contas apagar e receber. O que você faz com a análise de dados do contas apagar e receber? Tem dado ali. O que é feito sobre isso? Qual a decisão que você vai tomar? Qual a decisão que você vai tomar? Mas se você não organiza o dado, você não consegue tirar a decisão nenhuma. Os dados estão todos bagunçados. Exatamente. E é engraçado que muita gente, e eu pensava isso também, gente, como que um escritório de contabilidade tem um departamento financeiro bagunçado? Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quer dizer, tem alguma coisa a ver com a outra, né? Mas são coisas muito diferentes. E muito contador não liga para o financeiro, e ele tem apenas um contas apagado a receber, porque ele não considera que o negócio dele é uma empresa. E ele olha para o contábil, mas ele não olha para o financeiro. Por quê? Porque ele é um autônomo, ele é um profissional liberal, e ele não acha que ele precisa de um departamento financeiro. Porque ele acha que o financeiro é, cara, eu estou em um emprego, eu trabalho, o que sobrar é meu. Acabou. É, mais ou menos isso. E a maioria, não é só, não acontece só com contadores. A maioria, sim. Então, muita gente, a gente vê essa dificuldade nos clientes mesmo, né? Tanto de pessoa física quanto de pessoa jurídica, a gente vê essa dificuldade que as pessoas têm. Não sabe por onde começa, não sabe separar. Mistura. Faz aquela vitamina mesmo. Mistura tudo e, enfim, não consegue investir, não consegue crescer, não sabe, não tem aquele planejamento. Aí vai dar um, vai fazer um investimento na empresa, não sabe se a empresa pode com aquele investimento. Aí a hora que faz o investimento, depois, e agora? Eu preciso cobrir aqui. Sai fazendo empréstimo. Chega no final do ano, tem que pagar décimo terceiro. Você vai fazer empréstimo. Então, tudo isso daí, aí você paga o décimo terceiro com o empréstimo, para o próximo ano. Chegando no próximo ano, você tem outro décimo terceiro e vai ficar naquela mala de neve, né? E a gente fala o seguinte, o que vocês têm, por que os clientes escolhem vocês e não, que são diferentes, né? Por que eles escolhem vocês e não o escritório de contabilidade da esquina do lado? Eu acho que é esse o suporte. É o suporte para você entender que sua empresa precisa funcionar sem você estar lá. Porque, a partir do momento que o empresário abre um negócio e ele precisa ficar o tempo todo naquele negócio, qual que é a vantagem, né? A não ser que ele viva aquilo, né? E aquilo para ele é o suficiente. Mas o que eu mais escuto de clientes nossos é que não tem tempo. Não tem tempo para fazer as coisas, não tem tempo para olhar para o financeiro, não tem tempo para discutir se precisa investir na empresa. Mas, se não tem tempo, tem algo errado. Porque você precisa ter tempo. Por exemplo, a gente está aqui hoje, quem está lá? A equipe inteira. Cada departamento trabalhando e fazendo o negócio funcionar. E se o empresário, né? Se o empreendedor, ele não tiver isso, qual que é o sentido de ter uma empresa? Sim. Mas eu não entendi direito. Que tipo de suporte vocês oferecem? Porque dentro do escritório de contabilidade você tem alguns serviços que podem ser oferecidos. Conta aqui para a gente um pouquinho como que você ajuda a facilitar a vida do empresário. Além dos serviços contábeis, a gente tem as consultorias financeiras. Temos treinamentos. Os treinamentos. Também dou treinamentos na empresa para estimular o colaborador a entender os processos da empresa. Então, quer dizer, vocês cuidam da contabilidade da empresa e vocês também entram no financeiro da empresa. Não só dando consultoria, como dando treinamento também. Isso, isso. Porque, na verdade, tem que fazer funcionar. Se ele está com algum déficit, ele tem que encontrar o gargalo. Então, a gente ajuda a ele achar esse gargalo. Tá bom. E qual é o gargalo mais comum que vocês encontram nos clientes? É mistura de pessoa física com jurídica. Esse é um dos principais. Um dos treinamentos que a gente dá, inclusive, que ele dá, é a questão de treinar os colaboradores a ter uma mente financeira saudável. Porque ele mesmo fala nos vídeos dele. Se você não tem uma... Se você não sabe administrar as suas finanças, nenhum salário será o suficiente. Nenhum salário será o suficiente. Tá bom. E existe muita rotatividade também de funcionários. Às vezes, a pessoa sai para poder ganhar 300, 400 reais a mais, sem considerar se vai ter vida social, se vai... Enfim. E no mês seguinte, ela já está devendo os 300, 400 reais que ela conseguiu de aumento. Então, você pode dar um aumento hoje. Se a pessoa não tiver uma cabeça boa, um financeiro legal, estruturado, ela vai gastar esse aumento. E no mês seguinte, ela vai estar no vermelho de novo. Então, isso acontece tanto com pessoas, colaboradores e empresários. Então, é uma... Não sei se é o mal do brasileiro, né? É uma falta de educação financeira. Lá na escola, é colocado na cabeça das pessoas que a matemática é chata, que a pessoa não gosta de matemática. As crianças saem da escola sem saber fazer um imposto de renda, que tem que fazer todo santo mês... Todo santo ano, desculpa. Então, na verdade, acho que é uma cultura que vem se arrastando desde a infância. E aí, quando chega na vida adulta, a pessoa fala assim, ah, eu não gosto de matemática, vou fazer história, vou fazer direito. Ledo engano, na hora que abre a empresa, tem que lidar com a matemática. Tem que lidar com a matemática. Sem falar que quando a gente olha para a vida financeira das pessoas, para o empresário também é assim. Porque ele começa a fazer economias ruins. Ele começa a querer tirar de um lugar que precisa injetar para economizar dinheiro. Se ele tivesse a empresa estruturada, ele saberia aonde, não, isso aqui eu não posso tirar, eu tenho que investir aqui, vamos reduzir em outra parte, porque é isso que vai fazer o negócio girar. Mas a maioria não, começa a fazer, não, eu vou tirar isso aqui que está, o gasto está muito alto, então eu vou tirar daqui. Mas, na verdade, às vezes, aquele gasto é o que está mantendo a empresa em pé. É o que está mantendo o fluxo, é verdade. E me falem, vocês hoje com, em média, 140 clientes, onde que vocês querem estar daqui a um ano? Vou botar aí um ano e meio, vai final 2024. Aí eu jogo, essa é a responsabilidade, eu jogo para a proprietária. Em termos de quantidade de clientes? Em termos de negócio. Em termos de, ai, eu não faço ideia. Pode ser ter metade dos clientes pagando 10 vezes mais, pode ser ter o quadro de clientes, pode ser... É, eu acho que a gente aumentar em 5 vezes já é um bom caminho. Daqui a um ano e meio, aumentar em 5 vezes? Isso. Quer dizer, vocês irem para uns 750 clientes? Isso. Por aí? Por aí. Tá. Mas, vocês levaram 10 anos para chegar em 140. Sim. Como é que vocês esperam aumentar em 600 clientes em um ano e meio? A gente está fazendo de tudo para isso, né? Estamos investindo nisso. Tá. Estudando, investindo. Porque a gente, uma das coisas que a gente tem que ter muito em mente é, eu quero saber onde que eu vou chegar, porque se a gente não tem a visão, de 5 a 10 anos a gente vai abrir um IPO, talvez antes. Cara, essa é a visão. Se a gente vai chegar lá de 5 a 10 anos, você vai chegar em 3, você vai chegar em 20, putz, não sei, a gente está caminhando, mas essa é a meta. De 3 a 5 anos, a gente vai faturar 100 milhões por ano. Se a gente vai faturar em 2 anos ou em 6, cara, a gente não sabe. A estrada tem umas curvas que a gente não consegue enxergar depois da curva, mas a gente sabe onde que é o castelo que essa estrada vai dar. Então, eu faço a pergunta porque uma das coisas que nós, como donos, a gente tem que ter é a visão de onde a gente vai chegar. Para daí a gente construir um caminho viável para chegar lá. Eu acho que, dependendo do produto que vocês têm, se vocês continuarem na mesma linha, chegar em 750 clientes em um ano e meio é um pouco agressivo, um pouco ousado. O ousado, né? O ousado. O ousado. É, mas às vezes nem chega em questão de clientes. Quando eu falei disso, umas 5 vezes mais, eu pensei no faturamento mesmo. Não necessariamente em número de clientes, né? Excelente. Na qualidade mesmo. Como que vocês vão chegar lá nesse faturamento, então? A gente está trabalhando para isso. Estamos estudando, contratamos o Atilaia. A gente está buscando produtos para poder levar a gente lá. Na verdade, a gente já tinha uma estrutura que a gente precisava oferecer coisas diferentes. O que nos diferencia do mercado? Então, quando a gente começou a entender esse processo, a gente começou a falar, ó, o que a gente pode oferecer de novo? Então, a gente parou de ser uma contabilidade padrão e começou também com as consultorias. Tá bom. Além das consultorias... Quanto que o ticketment da consultoria aumenta com relação à contabilidade? Ah, por exemplo, se em torno de R$500,00 aí, uma empresa com um funcionário. Uma contabilidade, isso. Isso. Serviços contábeis para uma empresa com um funcionário. Gira em torno de R$500,00. Uma consultoria já é três vezes mais. R$1.500,00. Isso. Tá bom. R$1.500,00 por mês? Isso. R$1.500,00 por mês. Três vezes mais. É, porque aí a gente adota o quê? Pode entrar com a consultoria focada de um mês, pode fazer por dois meses e pode fazer por três meses. Depende da finalidade daquela consultoria. Tá bom. Então, eu vou lá, faço uma análise financeira para ver o que a empresa precisa e ofereço. Falo, ó, vocês precisam focar nisso aqui. A empresa fala, ó, mas eu preciso de ajuda. Então, tem o pacote aqui, eu posso ficar com você com um mês, dois meses ou três meses. Então, vamos lá. Vamos fazer um exercício aqui. Para vocês chegarem daqui a um ano e meio, cinco vezes maiores em termos de faturamento, sendo que vocês têm uma recorrência de R$500,00 por mês, em média, tá? Vamos botar aí R$500,00, R$1.000,00, depende do tamanho da empresa. Vocês precisam de um produto em média de R$2.500,00, na verdade, R$2.000,00, né? Para vocês aumentarem mais quatro vezes por mês. de mais 140 clientes, entendeu? E existem os outros produtos também. Por exemplo, hoje, um dos produtos que a gente mais está oferecendo é a Hold, tanto empresarial quanto familiar. Opa, me conta mais disso. Então, proteger o patrimônio é essencial. Hoje em dia está tendo muita procura de holding, né? E nós estamos também oferecendo, até por questão de proteção mesmo, planejamento sucessório, a questão da redução de tributação. Então, está tendo muita procura. E a holding, para ser estruturada, ela é bem, como é que eu posso dizer? Bem demorada, né? E é mais complexo. É bem mais complexo. Prática. Isso, tem toda uma assessoria jurídica com a nossa equipe, que é a Compang. Então, assim, tem tanto o especialista em holding, quanto a assessoria jurídica da nossa equipe, que vai poder gerir tudo isso daí, né? Correr atrás da documentação, bater o contrato de acordo com a legislação. Então, é tudo... Tá bom. Então, e quanto que é o contrato de uma holding? Ou a partir de quando? Varia. Varia muito. Tem aí de 18 mil, 20 mil, 40 mil, 60 mil. Aí depende muito da quantidade de patrimônio da pessoa. Tá bom. Interessante isso. Aí vocês conseguem chegar nos cinco vezes maior. Isso. E é onde que a gente... Com o Outilar, eu falo, não, é nisso que a gente precisa atacar. Excelente. Porque aí você se posiciona. Isso. Quando você fala de holding patrimonial, você atrai um público diferente. Exato. Se posiciona de forma diferente aos outros contadores, porque tem muito nicho. Então, qual que é a bandeira que você fica? Qual que é a sua especialidade? O que você oferece de solução que você oferece diferente de todo mundo? A gente começou, na verdade, a Viviane, como gestora de pessoas também, o departamento pessoal sempre foi a excelência do escritório. E tanto é que a maior dificuldade dela era nesse departamento. Por quê? Porque como que ela vai ensinar alguém a ter a mesma excelência que ela fazia? Sim. Porque antes dos 10 anos de FF, foram 10 anos de Viviane aprendendo nos escritórios que ela trabalhou. Entendi. Então, ela saiu como uma expert em departamento pessoal e ela queria alguém que pudesse continuar esse trabalho. E por muitos anos foi assim. E agora a gente viu que além de ter um departamento forte, a gente precisa ter outros departamentos fortes. Foi onde a gente entrou na análise financeira com as consultorias. E agora, estruturando a empresa, vimos o quê? A necessidade de proteção do patrimônio. Então, a gente começou a oferecer também a Rode. Muito bacana. É, a Rode não só protege o patrimônio. Ela, em termos de impostos, ela reduz muito a tributação dos aluguéis, por exemplo. Então, reduz nem mais 50%. Então, dependendo muito da quantidade de patrimônio, de aluguéis que a pessoa tem. Mas reduz muito, muito. E onde que vocês acham esses clientes? Bom, o primeiro é ver os clientes de impor de pessoa física. Eu vejo os patrimônios e já ligo. Vamos fazer uma simulação. Eu passo e... Só que tem um outro lugar também que vocês podem achar esse cliente. Corretores de imóveis de alto padrão. Também. Porque não só esse cara tem um imóvel de alto padrão, como ele pode investir em imóveis. E tem muita gente que investe em imóveis, porque guarda o patrimônio numa coisa segura. E o corretor é o sujeito que vende para ele. Certo. É ótimo. Por exemplo, o que a gente aprendeu? A gente valida... Desculpa, quer ver em outro lugar? Reunião de investidores de startup. Vai lá no curso do Kepler de Anjo Investidor. Bossa Nova. Lá vocês vão encontrar esses caras, porque são caras que estão com dinheiro. Porque para o cara investir em startup, é porque ele já investiu em imóvel, ele já tem dinheiro guardado. Ele já tem um monte de outras coisas. Ou seja, tem um patrimônio. É, e ele fala, ok, vou investir nessa coisa que tem um risco enorme, mas se eu acertar uma, eu fico bilionário junto. Beleza. Aí ele vai lá e investe. Lá em um curso de investimento em startup, tem o cara que vocês buscam. Esse cara está lá. E outros lugares que atraem investidores. Pessoas para investirem em alguma oportunidade. Investir em terreno, investir em empresas. Esses caras estão lá. Vocês têm que estar lá. Vocês têm que estar lá olhando e conversando. O que vocês fazem? A gente estrutura holding familiar para proteção de patrimônio e redução de imposto. Acabou. Elevator pitch em 8 segundos. Algumas pessoas que já sabem do que se trata. Isso, esse cara já sabe do que se trata, exatamente. Ele já ouviu falar, mas no mínimo ele vai falar assim, como assim reduzir imposto e proteger patrimônio? Espera aí, me fala mais sobre isso. Acabou. Entendeu? É lá que esse cliente está. A holding tem muitas vantagens, muitos benefícios. Então, dificilmente a pessoa vê os benefícios da holding e não fecha. É muito difícil. Sim, exatamente, cara. Exatamente. Muito bom, excelente. Então, quer dizer, eu não aguento, né? Eu começo a dar mentoria. Eu começo a ver, não, mas peraí, mas peraí. Onde que está o cliente? Como é que vai ser a mensagem? Qual a mídia? Mas esse ponto de... Eu sempre falo, esteja onde o seu cliente está. E escolha quem é o seu cliente. Porque não é qualquer cliente. Você tem que escolher qual é a briga que você vai entrar. Você assistiu a aula hoje? Sim. Qual é a briga que você vai entrar? E essa é o que a gente mais teve, é o que mais falou assim, ó, vocês precisam atacar nisso. Porque o público, a definição do público foi essencial para a gente. A gente viu que a gente já tem um público definido para um certo tipo de serviço. E a gente quer oferecer outros tipos de serviço. Temos que atacar públicos diferentes. Naquele nicho, dificilmente a gente consegue oferecer os nossos outros produtos, porque é uma outra mentalidade. Uma coisa que eu falei hoje na aula, né? É pensamento estratégico. Que, uma coisa que eu falei é, não vá brigar boxe com o Mike Tyson, porque você vai perder. Foi. Então, não vá disputar, ah, eu quero, sei lá, vender curso para, de vendas para multinacional. Não, tem muita gente fazendo isso bem, inclusive. Esquece a multinacional. Não vai brigar boxe, não vai lutar boxe com o Mike Tyson. Encontra, chama ele para dar aula em português de negócios. Aí você ganha. Aí eu estava brincando, aí eu ganho, né? Sim. Então, onde que está o Mike Tyson e o boxe que você tem que ficar longe e onde que está o negócio que ali você ganha? E você também não vai conseguir, vocês não vão também conseguir vender holding familiar para o cara que já tem seus 100 milhões na conta. Esse cara já tem a holding familiar. Sim. Você tem que vender para o cara que tem 5 milhões na conta. A gente imagina que sim, né? Mas a gente vê umas coisas aí que eu vou te falar. É verdade. A gente imagina que sim. Mas é que esse cara para chegar lá já está melhor assessorado, né? Sim. Então, ele já tem mais gente, ele já estuda mais, ele não botou aqueles 100 milhões na conta à toa. Mas o cara que tem 5, que tem 8, que acabou de vender uma empresa pequena e embolsou lá 12. Esse cara que fez o primeiro exit dele de uma empresa, embolsou lá 30 milhões. Talvez o executivo que ganhou uma bolada porque ele foi mandado embora, mas está há 40 anos numa empresa multinacional. Cara, esse cara, ele está no início da jornada. Ele ficou rico. Mas ele não sabe ainda como é ser rico. E aí vocês entram. Exato. É lá. É esse lugar aí que vocês têm que estar. É a classe média. É a classe média dos ricos. Não é a classe alta e também não é a classe baixa. É a classe média dos ricos. É ali. É quem está tentando descobrir qual é o caminho e como proteger o patrimônio. Exatamente. Está tentando descobrir. Sabe que tem como, mas não... Sabe que tem como fazer, mas não tem clareza de qual é o caminho ainda. Porque holding familiar não é um tema que você conversa em roda de família. Vamos conversar sobre holding familiar. Não, vamos abrir uma holding. É isso aí, exatamente. Aliás, explica para quem está ouvindo a gente. A gente, obviamente, já estudou sobre isso. Não somos expertos, mas já vimos sobre isso. Explica aqui para quem está nos ouvindo o que é uma holding familiar. Bom, a holding tem três pilares. Uma é a proteção. O que é uma holding? Para começar, né? Vamos começar lá do Beabá. O que é uma holding? Tá. A holding, ela... É uma empresa que ela pode investir em outras empresas. A holding é uma empresa que investe em outras empresas. Isso, ela pode investir em outras empresas. Como ela pode apenas reunir todos os patrimônios da pessoa física, os bens da pessoa física. E ser dona dos bens da pessoa física. A pessoa física deixa de ser dona desses bens e passa a ser da holding. E como que eu tenho lá minha holding? Os bens são da holding. Da holding. E como que... Você administra. Ah, eu sou o dono da holding. Você é o dono da... E a holding é dona dos bens. Isso. Entendi. Então, mas tem toda... Como é que eu posso dizer? Toda a parte jurídica, né? Correta, tudo certinho. Consegue fazer, inclusive, na holding você consegue fazer um planejamento sucessório, né? Para poder passar os bens para os filhos, netos e afins. Quem nunca sofreu com inventário. É. A holding, ela desburocratiza essa parte de inventário. Porque a parte de inventário, nesse sentido, não vai... O imóvel tal, o imóvel tal, o terreno tal, né? Vai só as cotas da holding para o inventário. Então, ela fica muito mais rápida para arrumar essa parte. Ou seja, uma pessoa que tem aí dois apartamentoszinhos, ela já pode ter uma holding. Tranquilamente. Tranquilamente. Pelo simples fato de desburocratizar o inventário. Quer dizer, o sujeito que tem os seus dois, três imóveis e tem mais de um filho, pronto. Tem uma holding para você não ter problema. Tem uma holding para não ter dor de cabeça. Fora a questão tributária, né? Se eu não me engano, você paga menos tributo, né? Muito menos. Porque na pessoa física, normalmente quem tem os aluguéis, que recebe os aluguéis, não recebe só os aluguéis. Recebe lá o prolabório, às vezes recebe a aposentadoria, benefícios, enfim. Na hora que junta todos esses rendimentos que são tributáveis, a pessoa morre no imposto ainda, né? Então, quando ela tem esses aluguéis jogados na holding, ela paga muito menos imposto. Muito menos imposto, assim. É lógico que a gente sempre simula, mas na jurídica é muito menor do que na física. Entendi. Os impostos. Então, quer dizer, a holding familiar, que é, ao invés de eu ter os bens no meu nome, eu ser dono de uma empresa e a empresa ser a dona dos meus bens, faz com que eu pague menos impostos. Eu desenrole melhor um inventário e eu consiga ter uma... A proteção de bens. A proteção dos bens. E por que eu consigo ter proteção dos bens? Como assim? Não é que blinda 100%, tá? Mas, por exemplo, se eu tenho lá um apartamento, por que o meu apartamento está em risco e numa holding vai diminuir o risco? Depende da exposição da pessoa, né? Depende da exposição. Se você tem uma empresa que tem muitos funcionários e... É um empresário, né? Um empresário, é. Um empresário que tem muitos funcionários e tal, e a holding é a última... Último caminho que vai ser atingida. Primeiro vai ser todo o restante, pessoa física e tal. Tem todo um caminho jurídico. Porque se eu tenho lá uma transportadora, eu tenho lá 100 colaboradores, que uma parte é PJ, aí o outro é CLT, o negócio está meio bagunçado. E daí eu tenho uma ação trabalhista. A ação trabalhista vem em cima dos meus bens. Exato. Só que é mais difícil chegar nos bens da outra empresa que eu sou sócio. Exatamente. Que é a holding. Isso. Tem todo um caminho para chegar até lá, né? Entendi. Demora, é demorado. Eu passo a ter duas empresas. A empresa normal, a minha transportadora, por exemplo, e uma outra empresa que eu também sou sócio, que é a minha holding. Exato. Nessa empresa tem os meus bens. Exato. Entendi. E aí isso aí dificulta o caminho para a ação trabalhista, por exemplo, penhorar a minha casa. Exato. Exatamente. É isso. Tá bom. É a protege os bens. Isso. Muito bom. E o que mais? A holding familiar é a mesma coisa de holding patrimonial? Isso. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Muda só a nomenclatura, mas o benefício é o mesmo. O que seria para os seus bens de pessoa física, no caso, vai ser os bens patrimoniais da empresa. Entendi. E não corre o risco de alguém, sei lá, me dar um golpe, me fazer assinar um contrato e pegar as cotas da minha empresa? Não é muito mais difícil pegar o meu apartamento do que pegar as cotas da minha empresa ou não? Nossa, acho muito improvável. Até porque o contrato tem que ser muito bem elaborado. Tá bom. É uma coisa que... Por que a holding demora tanto tempo? Porque o contrato tem que ser muito bem elaborado para poder fazer acontecer. A holding familiar também tem assembleia, também tem conselho, tem tudo isso? Não, não tem. Depende do que você quer, mas você pode colocar, no caso, os filhos, os netos ali, fazendo doação aos poucos. Enfim, tem como você ir fazendo, mas não precisa de... Você que administra. Você que administra. Você pode fazer. Tem todas umas regrinhas interessantes ali de quem que vai seguir, se você quer tirar os cônjuges dos filhos. Se você quiser deixar só os filhos, você pode fazer o que você quiser. É isso que eu ia até falar. Depende. Por quê? Depende do que você quer. Qual é o seu objetivo como holding? Você protege o patrimônio na sua linhagem. O patrimônio é na sua linhagem. Se você quiser colocar outra pessoa, você pode. Mas se você quiser deixar só na sua linhagem, você deixa. Então, ele vai ser para sempre seu dos seus filhos, né? Entendi. Então, quer dizer, um empresário que está escutando a gente, que está querendo proteger os bens e mantê-los na família, é interessante você ter uma holding. Muito interessante. Essencial. Essencial. E a partir de que tamanho de patrimônio que uma holding passa a ser interessante? Porque ela tem um custo. Tem custo de manutenção da holding também, não só... Tem. Então, a partir de que tamanho de patrimônio que passa a ser interessante? É, a gente costuma sempre simular, né? A gente faz a simulação para a pessoa. Para entender a realidade dela também. É, quer dizer, a pessoa fala, eu só tenho um imóvel e tal. Em termos de inventário, vale muito a pena. É, vai dar rolo igual. Se tiver um... Eu tenho só um cachorro aqui, que eu vou deixar para os meus filhos. Vai dar rolo. Mas vale muito a pena, em termos... Porque a parte de burocratização do inventário e o custo com o inventário é muito maior do que na holding. Tá. Entendeu? Então, a holding é muito mais tranquila nesse sentido, né? Tá bom. Não tem como fugir do inventário. Mas, às vezes, a gente vê muitos imóveis abandonados porque tem um filho aqui, outro filho lá não sei aonde. Aí, um quer vender, o outro não quer, o outro quer mais caro. Aí, fica lá, o imóvel sendo, às vezes, né... E aí, vira uma questão pessoal, né? Aí, o cara fala, não vai vender agora porque eu não quero. Acabou. E o cara fica matando. Ou senão, eu quero tanto para poder vender. E acontece muito também. Acontece. Então, sempre tem uma história de inventário triste. A Saraiva, cara. Com todo mundo. A Saraiva, na livraria, na história de inventário. Tá. E, então, quer dizer, se eu tiver lá meus dois apartamentozinhos lá de 300 mil reais cada um, tenho lá três filhos, já estou prevendo que talvez dê problema, já vai ter disputa, né? Eu ter a hold já vale a pena em termos de custo? Muito. Já vale muito a pena. Dois apartamentozinhos e 300 mil reais. Esses dois apartamentos, qual o custo dele e quanto que ele gera de dinheiro no seu bolso? O custo está aí que ele gere, sei lá, quanto que é aluguel de um apartamento de 300 mil? Sei lá, uns 1.500 reais, 2.000. É, gera 3.000 reais por mês os dois ali de aluguel. E aí, juntando isso no seu imposto de renda, o que você recebe de tributação para somar com esses dois, 3.000? Ah, é verdade. Isso é um ponto. Isso é um ponto. Mas aí tem um outro ponto da proteção e da linhagem, porque ele consegue já fazer o planejamento sucessório para os três filhos desses dois apartamentos, sem precisar ficar fazendo aquela doação, uso culturário. É, porque aí assim, esse apartamento vai para o fulano e esse vai para o outro. Putz, e o terceiro? Não, então é o seguinte, você vai ser dono de metade desse apartamento. Não. Isso. São 3.000 cotas. São cotas. Cada um vai ter 1.000 cotas na empresa. Exato. E essa empresa é dona disso daqui. Exato. É isso. Simplificando. É isso. Muito legal, né? Muito bacana. Muito prático. Muito prático. Muito prático. E aí, Conrado, vamos abrir uma holding, Conrado. É, a gente está vendo isso já, inclusive. E eu sei que nos Estados Unidos isso é bem usado, muito comum, muito comum. No Brasil, as pessoas estão pesquisando no Google para saber o que significa ainda. Isso as pessoas que já ouviram falar. É porque nos Estados Unidos, o ITCMD de lá é muito maior, né? O quê? O ITCMD. ITCMD. O que é? É o Imposto por Causa Mortis lá. Tá, entendi. Ele é muito maior nos Estados Unidos do que aqui, no momento. Tá. É, mas já tem previsão, no Estado de São Paulo mesmo, já tem previsão que vai aumentar, vai chegar, vai ser progressivo. Hoje é 4%. Vai ser progressivo, vai chegar 8%. Quer dizer, se eu morro e deixo no apartamento, automaticamente, na herança, o Estado já morre de uma parte. Isso, 8%. Tá. Além do despesas com cartório, que tem que fazer normal, né? Então, esse Imposto por Doação, lá nos Estados Unidos, se não me engano, é 20%. Então, aqui é 8%. É, por isso que muitos bilionários criam fundação, fundações, institutos, porque sabe que 20% é para o governo. Até mesmo para a pessoa física, quando você vai investir no exterior, eu sempre falo, abre uma conta conjunta, porque se a pessoa morrer, 50% vai ficar lá. Se você abre uma conta conjunta, os seus ativos de lá, o seu cônjuge consegue fazer, tomar posse daquilo normalmente. Agora, se você só tem ativos, só você, 50% já fica lá. Entendi. Entendi. Então, e aí com isso, quer dizer, a partir dos meus dois apartamentos, o izinho já vale a pena, porque eu já vou ter que pagar imposto de renda, um monte de coisa, e ainda em questão de eu deixar como herança, já tem um percentual que já vai ser mordido já. E na holding, eu consigo blindar isso, porque eu já passo as cotas para uma outra pessoa. Isso, vai passando as cotas, de acordo com a isenção do anual que existe. Entendi. Muito bom, baita tema. Baita tema. Baita tema. Muito bom, muito bom. Excelente, excelente. Como nós vamos chamar esse podcast? Como, acho que a gente podia focar na proteção do patrimônio. Boa. Como proteger o patrimônio. Como proteger seu patrimônio. Isso. Tá bom. Como proteger seu patrimônio. Legal, gostei. Vocês gostam, gente? Vocês querem puxar algum outro tema? Não, é praticamente o que a gente precisa expor para o mundo. É isso aí. Os empresários, eles precisam entender que esse é o caminho para ter um negócio protegido, para você conseguir investir mais no seu negócio. É isso aí. Para você ficar mais tranquilo, menos preocupado. do patrimônio. Muito bom. Então, esse é o tema do podcast. Muito obrigada por compartilhar todo esse conhecimento com a gente e com a nossa audiência. Excelente. Temos a oportunidade, o convite de estar aqui. A gente agradece muito. Principalmente vocês que são de áreas financeiras, né? É verdade. É, a Renata agora virou nação. É isso aí. Eu particularmente, eu quero agradecer mesmo, porque foi no Caixa Rápido que eu levei... Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Ribeirão, tá. Foi no Caixa Rápido que a gente levou o caderninho de anotação e toda hora que você falava uma coisa, eu olhava para ela. Verdade. Falava, e aí? Tanto é que a hora que você ofereceu... Não, não penso adotar. Na hora que você... Na hora que você... Eu falei, eu só estou esperando. Eu só fiquei esperando com o celular. Na hora que eu ofereceu, eu falei, eu vou pegar. Era para ser meu. Porque fez muito sentido. A gente já estava naquela linha de raciocínio. Eu só precisava validar. E nada melhor é validar com uma pessoa que já está há anos no mercado fazendo acontecer. Transformando milhares de empresários, né? Isso que você faz é maravilhoso. E é em outra linhagem, mas é o que a gente também faz. A gente só não é ainda tão conhecido, mas é o que a gente também faz. É uma questão de tempo, cara. Eu só estou há mais tempo, só isso. Só isso. Mas é isso mesmo. Ajudar famílias, né? Ajudar as famílias. Muito bom. Excelente. Então, muito obrigado, tá? Obrigado pela presença. Chegamos aqui ao final de mais um podcast. Um grande abraço. E nos vemos no próximo podcast. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho